Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tiojohn, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tiojohn Fight E o game da vez é esse aí, Street Fighter 02, mas na versão do Super Nintendo É, você conheceu essa versão? Muita pouca gente jogou na verdade né Porque esse game saiu já no final da vida do Super Nintendo e muita gente já tinha migrado para os consoles da geração seguinte né Que era o Saturno e Playstation, que estavam bem alta nessa época né, assim como jogos de luta Bom, esse game foi criado pela Capcom né, foi convertido também pela Capcom para o Super Nintendo Usou até um chip de descompressão de memória para poder fazer que o Super Nintendo conseguisse rodar esse game Eles conseguiram socar todas as informações do game, do arcade, num simples cartucho de 32 MB Lógico que houve perdas né, o jogo tem algumas perdas consideráveis nos gráficos e no som, principalmente na música né Que está bem simplificada Mas o que temos aqui é um jogo excelente cara, com uma excelente jogabilidade E apesar da perda nos gráficos e nas animações, temos aqui sim um jogo que vale a pena ser jogado E como pouca gente jogou essa versão, é ela que a gente vai jogar hoje, vamos lá Vamos aí na tela de inicial né, vamos lá Temos aqui o Option Mod, está tudo em japonês Vamos deixar o jogo no padrão né, normal né, como ele veio de fábrica E vamos jogar ele até o final Vamos direto no Arcade Mod né Esse game ele também tem a simplicidade né, só tem o modo verso, o modo arcade e option, mais nada né Mas é só isso que a gente precisa Estamos jogando aqui a versão japonesa original que eu tenho né E vamos aqui ó, temos aqui todos os personagens Com um grande mérito da Capcom né, ela não tirou nenhum personagem do jogo original E tá todo mundo aqui, dá pra gente se divertir de verdade com o game Vamos jogar com o Rio? Vamos lá então E de cara vamos encarar o Rolento né Vambora, tá valendo Quando o jogo começa tem essa travadinha, meio travadinha aí né Quando começa a luta Mas é pouco pra estragar a diversão do jogo né O padrão, por padrão temos os botões fracos e médios embaixo E os fortes em cima né, nos gatilhos aqui, nas orelhinhas também Chamada de orelhinha pela galera né Nada que atrapalhe né Nada que destrua a vontade de jogar Opa, sai pra lá Temos aqui todos os golpes também, além de todos os personagens A Capcom também incluiu todos os golpes do jogo, sem tirar nada Ficou muito legal cara Esse jogo aí é um dos jogos, assim que eu peguei o meu Super Nintendo né Foi um dos primeiros jogos que eu quis ter na minha coleção Sempre quis ter esse jogo original Já me disseram que existem cópias piratas dele, eu nunca vi Entendeu É justamente porque o jogo faz uso de um chip especial né E agora esqueci o nome Ah, agora o Custom Combo Você quando tá com a barra cheia ele, você aperta os quatro botões de baixo aqui E é possível fazer um combo ali misturando, misturando qualquer golpe com qualquer golpe né É bem divertido Ah, ele escapou, ia fazer de novo ali Mas com a barrinha menor né O jogo ali não é muito difícil Ele é bem divertido de jogar E vale a pena ser jogado cara Eu tenho a nossa versão também para o Playstation 1 Para o Saturno também né Que é a melhor versão Que não tem perda nenhuma né A do Playstation ela tem algumas curiosidades Tem muita gente que pensa que ela é igual né A do Saturno, mas não A versão do Playstation ela sofre algumas perdas também Em relação a versão do Saturno e a do Arcade né O principal é na abertura né Que botaram em vídeo né A versão do Playstation a abertura em vídeo Ele não conseguiu processar a abertura com a memória RAM do Playstation Então tiveram que digitalizar toda a abertura do game Que interessante isso aí Uhul Para você ver, até o Super Nintendo né Conseguiu fazer a abertura do game Só para espetar um pouquinho a galera do Playstation Até o Super Nintendo conseguiu rodar a abertura desse game A do Playstation, o Playstation não conseguiu Teve que fazer em forma de vídeo Mas está ali, é uma boa versão também Ela funciona legal né Apesar de que tem umas câmeras lentazinhas Uns negocinhos ali né Uns defeitozinhos aqui ou ali Mas é uma excelente versão também Dá para jogar de boa também Mas se puder optar né Entre a do Saturn e a do Play Sem dúvida a do Saturn ela é a melhor né Toma E esse cenário é muito legal né Ele remete ao Final Fight né Inclusive tem ali a galera toda ali O Andorio, o Kod Bem legal Vamos tentar fazer o especial triplo aqui de magia Apertar os três botões Dois C para frente com os três botões de soco Vamos lá Pegou só um cara Ele tirou o meu costume contra Ah desgraçado Tomou otário Maneiro O Agarna dando um mata-leão no malandro ali Inclusive alguns chefes né Dá para ver ali no cenário de fundo O Thrasher O Guarda Ed Bem legal cara Esse cenário é um dos meus favoritos nesse jogo Esse jogo ele depois teve uma versão Que foi lançada na coletânea Street Fighter Collection 2 Se não me engano né Saiu a versão Street Fighter 02 Dash É uma versão levemente melhorada E que tem inclusive a Sakura né Para jogar Também como personagem secreto Bem legal Dá para jogar até com o Bison também Uma versão do Bison meio doida lá também Ah não é o especial da Kami A Kami é personagem secreta Me desculpem Estava confundindo aqui A Sakura já tem naturalmente no game E o Bison também É a versão da Kami Que tem secreta nesse jogo Na 02 Dash né E no especial dessa Kami O Bison ele dá um Um rasante né Daquele Psycho Crusher dele né No especial da Kami Aí a Rose Uma das personagens Que eu mais gosto de jogar Nesse jogo também né Ela tem um Alguns golpes bem legais Ela tem um reflex né Faz um reflexo da magia dos inimigos Tem uma espécie de Rory Que cata o inimigo no alto Joga no chão Eu gosto de jogar com a Rose Quase ninguém gosta Mas eu gosto de jogar com ela Acho ela legal Agora de novo Vamos tentar fazer o especial triplo Aqui Vou sair o duplo Não está valendo E a linda pulou Aí olha o que eu falei Que ela cata o inimigo no alto Opa Você vê o jogo Ele é bem lento né Ele roda bem devagarzinho A perda de quadra de animação É sensível É notável né No Super Nintendo Mas ainda assim É um jogo muito bom cara Levando em conta Que está jogando Está rodando no Super Nintendo né Sem aditivo Sem cartucho de RAM Sem nada né Nenhum tipo de aditivo É algo realmente impressionante Vê que os cenários Também colocaram todo Além de ter botado todos os golpes Todos os personagens E todos os cenários também Temos todos os cenários Claro Com algumas perdas Mas está tudo aí E aí já estamos na metade do jogo Vamos tentar agora o Dan O Dan é aquela paródia né Do Robert Garcia né Que a Capcom fez Para mexer né Com o pessoal da SNK E essa paródia né Essa congeladazinha No começo da luta Inclusive existia Em alguns jogos de Playstation 1 Também acontece isso Eu lembro que tinha no Samurai Shodown 4 Do Playstation 1 Acontecia isso também E também no Samurai Shodown Se não me engano Do 3DO também né E uma paradinha similar A essa aí também Mas nada disso importa Cara O jogo é muito bom de jogar Ah Perdi Não queria fazer isso Mas tudo bem Foi o que deu para fazer Vamos lá Segundo round Se a travadinha não permitir Se o jogo permitir O Street Fighter 02 né É um dos Street Fighter favoritos Da galera Muita gente prefere Eu conheço muita gente que prefere Ele inclusive ao Street Fighter 03 né Eu particularmente Para mim O meu favorito é o Street Fighter 03 Também gosto bastante Do Street Fighter 01 né Por causa do Combo Corrente Que é um recurso Que tinha no Darkstalker E que eles colocaram No Street Fighter 01 Só no Street Fighter 01 Tem esse combo corrente Que você pode apertar Digamos Uma banda com Chute fraco Chute médio Chute forte Pega tudo Numa sequência Numa voadora também Você pode vir com soco fraco Soco médio Soco forte Pega tudo Muito legal É um recurso Que eu não sei porquê Foi removido Do Street Fighter 02 E também não tem no Street Fighter 03 Também Uma pena Para compensar Eles botaram aquele especial Que é o O Custom Combo né Que você tem que encher uma barra Para poder linkar Vários golpes ao mesmo tempo ali É legal também Mas eu gostava mais Do Combo Corrente Do Street Fighter 01 né E o cenário do Nash né Ou Charly Em algumas versões né Com esse helicóptero Não sei helicóptero Esse avião Esse caça Da Força Aérea aí né Sinistraço Pega Cara A máquina pula-se Com uma facilidade Também o jogo roda Em câmera lenta Praticamente É mole de pular né Mas foi um esforço Foi um grande esforço Da Capcom Para poder trazer Esse game Para a galera Que tinha o Super Nintendo ainda né Que não tinha mudado De geração né Tinha comprado os consoles Da geração nova né Então foi um alento Bem grande Foi uma coisa bem legal né Da Capcom né Na época que a Capcom Se importava com nós Conosco né Com seus usuários Uma pena que hoje em dia Tudo é dinheiro né Da Capcom O pessoal hoje em dia Tem um ódio muito grande Da Capcom Inclusive ela tem Estava relançando né Uma coletânea de Street Fighter 30 anos né Mais uma coletânea de Street Fighter Mas até que essa É até que interessante Porque Permite jogar Olha Tomei um combaço ali agora Do Neste Toma otário E tem bastante jogo né Então são muitos jogos da série Se não me engano São 30 jogos da série né Inclusive com Podendo jogar online Alguns deles né Não todos né E finalmente trazendo Sfighter 1 né Também na coletânea Bem legal Pelo menos É um pacote Bastante completo Preço que ainda Não está Convincente né Está quase 200 Pau né Está meio caro Mas Entendeu Para quem quer Para quem não aguenta esperar Abaixar de preço Já está disponível Se não me engano Para pré-venda né Sfighter Collection 30 anos Não sei quando esse vídeo Vai ao ar Não sei se esse jogo Já vai ter lançado Mas no dia que estava Gravando esse jogo Esse HM Play O jogo ainda não tinha sido lançado Estava em pré-venda né No Playstation 4 E no Xbox One Mais uma coletânea né Eu pretendo comprar Mas quando eu baixar Um pouco de preço né Até porque eu já tenho Em todos esses jogos Em outras versões Em outros consoles Então para mim Não é tão interessante assim Então só vou pegar Quando eu efetivamente Baixar de preço Para ficar um preço aceitável E é bem legal As referências Os easter eggs Que tem nesse cenário aí Temos o Strider Capitão Comando Ginzo de Ninja Felícia Mó galerão ali Nesse cenário Ó tem até Morriga Ali do lado esquerdo Para quem consegue Enxergar ali né E vários outros ali Que eu não me recordo E o Strider joga O 5 alto ali Também na versão Do Super Nintendo Ah quase pedra Não Mas pegou um Rory Toma 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 Tomou Ele é um jogo bem facinho Bem fácil de jogar Nessa versão do Super Nintendo Aqui Ela não está tão difícil Inclusive poderia ter até Botado na dificuldade mais alta Que teria sido fácil Também de chegar No final desse game Um jogo bem divertido Eu recomendo Vale a pena ser jogado Ainda hoje Vale a pena ser conhecido Essa versão do Super Nintendo Pelo esforço Que foi feito pela Capcom Para trazer esse game Para o Super Nintendo Vale a pena Vale a pena sim conhecer Claro que hoje em dia Com as facilidades De emulação Podemos jogar isso tudo No Mami No FBA No emulador FBA Que é um dos que eu mais uso Que ainda uso até hoje Para jogar o jogo da CPS 2 Mas podemos jogar tudo isso No Mami E outros emuladores Inclusive a versão original Estou me referindo A versão original do arcade Que é a melhor de todas É a melhor opção Claro É jogar a versão original Ah Queria emendar com o helicóptero Mas já deu no final Vamos lá Segundo round Au Sagat é um personagem Que está aí Há muito tempo na série Pegou Agora pegou Deixa eu fazer E é um dos ícones Desse jogo É uma versão divertidinha Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar Essa versão Inclusive tem um amigo meu O Leo Ele se amarra em jogar Às vezes Ele só fica olhando Esse jogo rodando No Super Nintendo Ele bota o cartuchinho dele E fica Ele disse para mim Que fica só olhando O jogo rodando A demo As lutas Só para ver o jogo rodando No Super Nintendo Que é realmente um marco Tecnológico Se for parar para ver Foi um esforço bem grande Como eu já disse algumas vezes Nesse vídeo Da Capcom Para poder fazer esse jogo Rodar no Super Nintendo Não deve ter sido coisa fácil Foi realmente um Um esforço enorme E esse Akuma aí Em algumas versões Se não me engano Ele é muito difícil Na versão do Do Playstation De Saturno Inclusive tem um modo Para você enfrentar Só ele E ele é difícil Para cacete É um personagem Brabo de ganhar Aqui o pessoal Botando música alta Vocês devem estar ouvindo Aí no vídeo Resolveram botar Música evangélica Que alta Espero que eu não esteja Encomodando tanto o vídeo Infelizmente A gente vive aqui Tem vizinhos Não tem jeito Vira e mexe No meio do vídeo Entra alguma coisa Tipo essa Toma E aí viramos o jogo Como vocês veem O jogo não é muito difícil Essa versão do Super Nintendo É bem de boa Para jogar Bem facinha Bem light Jogar para se divertir Mesmo Trouxe ela Pela curiosidade Que pouca gente Realmente conheceu Essa versão do Super Nintendo Todo mundo Que gosta de arcade Deve ter visto Esse game no arcade Deve ter jogado no arcade E quem teve O Playstation E Saturno na época Com certeza Jogou as versões Desses consoles Mas a do Super Nintendo Até como foi No final da vida Do Super Nintendo Pouca gente jogou Então por isso Eu trouxe ela Mas mais tarde Eu vou trazer também Do Playstation Do Saturno Teremos tempo Para ver todas Essas versões Mais para frente E aí galera Com o final do game Tudo em japonês Eu vou me despedindo De vocês Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido E se você gostou Por favor Não esqueça De deixar o seu like Pois isso ajuda Bastante o canal E se não está inscrito E gostou do conteúdo Também não esqueça De se inscrever Tá ok Agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui E peço que vocês Também comentem E digam Que outros jogos de luta Vocês gostariam De ver o tio John Jogando também Nessa série Tá ok Galera Agradeço que assistiram Até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau tchau